Você está ouvindo o Devocional Diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 25 de fevereiro Separados Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Isaías 61, 6 Esta promessa literal dirigida a Israel pertence espiritualmente a descendência segundo o Espírito, ou seja, a todos os crentes. Se vivermos de acordo com nossos privilégios, viveremos para Deus com tanta clareza e distinção que os homens perceberão que fomos separados para o serviço sagrado e nos chamarão sacerdotes do Senhor. Podemos viajar, comprar e vender, como o fazem as outras pessoas, e apesar disso, podemos ser única e completamente os servos que ministram ao Senhor. Nossa principal ocupação será apresentar o perpétuo sacrifício da oração, do louvor, do testemunho e da autoconsagração ao Deus vivo por meio de Jesus Cristo. Sendo este nosso principal objetivo, podemos relegar as preocupações que dele nos distraem aqueles que não têm uma chamada tão sublime Deixe os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Mateus 8, 22 Está escrito Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Isaías 61, 5 Eles podem lidar com política, resolver problemas financeiros, discutir ciência e estabelecer os mais novos termos do criticismo. Nós, porém, nos dedicaremos ao nosso serviço, de modo a nos tornarmos pessoas que, à semelhança de Jesus, estão ordenadas a um sacerdócio perpétuo. Aceitando esta honrável promessa como algo que envolve um dever sagrado, Vistamo-nos com vestes de santidade e ministremos diante do Senhor durante todo o dia. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas? Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, acesse ministériofiel.com.br.